Pente de uma rata É Meu pai do céu, macho, que é isso, macho? Ah, lua, é? Ah, rapaz, que luvinha mais feia, é luva, viu? Esse aqui já perdeu o dedo, já, é Lula, Lula, Lula de Lula A luva de Lula Valeu, francês O cara perdeu um, foi presidente, o cara perdeu cinco aí Essa mão tá horrível Quero aquela senhora simpática ali De óculos escondidos, como é o nome dela? Fanca Fanca, por favor Tá pensando que vai ficar aí, escondida atrás da bolsa, Fanca? Vai não Essa aqui é facílima, Fanca Meu filho desenha também Ah, mas eu só quero desenhar Não, mas aqui tá fácil demais, vai, 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 Fanca, vai, Fanca Gente, eu não sei desenhar não Não, Fanca, ninguém vai perceber não, Fanca, ninguém vai perceber não, vai desenha Atenção, Fanca vai desenhar Não, vamos olhar pro quadro Vai, Fanca, desenha Ae, parabéns pra Fanca Parabéns, Fanca Reta final, reta final, reta final pra gente terminar a nossa dinâmica Já foi Reta final Pô, isso aqui tá massa O senhor que tá aí de capacete, vem cá É o senhor mesmo, o senhor foi escolhido O senhor é tio de Matrix, o escolhido, vem cá É o pitoneiro, é É o quê? Pitoneiro É o mesmo? E o nome dele? E o nome dele? E o nome é? Francisco Não É qual? Jorge? Jorge é o outro tio meu que se acidentou de bicicleta Ele tava atravessando a CR e aí perdeu o desacerto, foi atropelado e ele anda com uma perninha Tá tentando se aposentar Pessoal da minha família gosta de se acidentar, sabe? Cadê Jorge? Cadê Jorge? Cadê Jorge? Ah, é uma pulga Chuveiro Chuveiro elétrico Mas tá faltando uma coisa aí, vamos repensar, deixa esse aqui e faz outro aqui É um carro de mão, é? É, sem roda né? Carro de mão sem roda O quê? Eu teria começado com a rodinha, eu teria feito assim, aí teria feito a caçambinha, a mãozinha, o pezinho Aí ele vai e faz uma pulga Isso tá quebrado Ô carro de mão feio, macho Atenção, 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 atenção Isso aqui é importante, muitas pessoas se acidentam com esse item aqui Isso aqui é muito tabiço, Daniel Daniel, por favor Jurou o Francisco, o Jorge Timóteo, né? Jurou o Francisco, agora vou te pegar lá fora Facílio Facílio Facílio, irmão Um dos itens que mais produz acidentes na fábrica, no canteiro de obra, se não estiver protegido, viu? Atenção, vocês que manipulam isso aqui, o pessoal que trabalha com madeira Se for trabalhar com isso aqui, se ele não estiver protegido, se você não estiver atento Serra qual? É uma serra elétrica, né? No caso era para ser uma serra elétrica Cadê o motor? É uma serra elétrica Essa serra aí é a diesel Isso é um motor? Isso aqui para mim é uma rosca Isso é o sol Nossa senhora É uma serra de bancada Aí ficou melhor É, ali é uma motosserra, aquela é uma serra elétrica Mas aí a ideia é a mesma, parabéns O nome do senhor é mesmo, Fábio? Daniel Daniel, pega ele depois lá fora Para finalizar aqui, olha Para finalizar aqui, olha Os últimos três, os últimos três O pessoal da parte da civil aí Quem é o fera aí na parte civil Na parte de quebrar Quem? O engenheiro? Por gentileza, meu querido engenheiro O nome do senhor é? Francisco É João Luiz É o nome do engenheiro da chance Facílimo aqui, facílimo Oxi Oxi Eu brincava com ela quando era pequeno Não, o boneco não é PI não, cara E nem ferramenta Aê, não, fica aí, fica aí Gostei que ele sabe desenhar Uma forma que outra aqui, olha Esse aqui, aqui tá fácil Desenha esse outro aqui, gostei Desenha esse outro, desenha esse outro Vamos lá ver se ele se garante mesmo Atenção, atenção, esse aqui vai ser difícil Aqui vai ser para desbancá-lo Não, mas sai uma coisa pornô Não, mas sai uma coisa pornô Não é nada Ó Hã? Parecido, parecido Quase Parecido É primo É primo É primo É primo Começa com E Com E Aê, outro, 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 vou abusar dele agora O último desenho dele, vamos ver se ele está ligado mesmo ou se ele é só de enfeite. Pronto, é do auricular. Cara, tu está bom, ele é bom, ele não está aqui só de enfeite não. Ele não está só de enfeite, aproveita a tua cabeça, vai. O último desenho dele, vamos ver, agora vai ser o teste final. Ah, duvido ele fazer agora, duvido. Vai ser para desbancar o engo. Duvido ele fazer, duvido, duvido, duvido. Aqui é para ele ir para casa, eu não vou nem desenhar. Aqui já deu muito trabalho a perua, esse item aqui. Compressor. Parabéns, valeu João Luiz. Agora vamos pegar os três rudos para vocês começarem o trabalho. Vocês vão começar o trabalho hoje lembrando de uma série de itens que são importantíssimos para as vidas de vocês. Importantíssimos para vocês chegarem em casa sem estar faltando pedaços. Para que as esposas de vocês e os filhos de vocês os recebam sempre com muito carinho. Porque quando vocês saem, mesmo tendo brigado, mas aí vocês podem voltar para o abraço da paz. E aí você pega um pesado com uma pessoa ali. Não é? Eita menino. Pegou pesado, pegou pesado. Passo, 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 passo. Pronto, pronto, pronto. O senhor de óculos não veio ainda? Veio? Não. Não, 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 não. Eu tenho mal de paz. Tu areia espeio? Tu areia espeio? Tu areia espeio? Eu tenho mal de paz. Tem quantos anos? 23 anos? Já é casado? Quantos filhos? Dois filhos, qual o nome deles? Olha para a câmera, olha para cá. Olha para cá. Corta para mim. Corta para cá, corta para cá. Me fala como é o nome da criança. Francisco. O outro? Chiquinho. E o pai? Francisco também. Isso aqui vai ser difícil. Olha só, vai. Não fala não, desenha. O governo faz alguma coisa. Isso é um dos itens importantes. É um dos primeiros itens utilizados... Esse aqui já foi, não? Não, foi não. Aproveite. Esse é um dos itens importantes... Um dos primeiros itens quando o assunto é segurança... É esse aí. Quando esse aí não resolve por completo... Vem o segundo que auxilia. Não vai sair nada, não. Vamos começar, velho. Hein? É algo... Pode dizer ou não? Pode dizer que é algo, vá. É algo que está esquentando, vá. Que mais de uma pessoa usa. É? É. Algo que mais de uma pessoa usa. Banheiro. Não. Sanitário. Para segurança. Mais de uma pessoa usa para segurança. Muito boa a dica. Desenha aí, pô. Desenha. Não, é complicado desenhar porque... É e não é. Melhor dizer não. Não, é melhor dizer não. Vai lá. Mais dicas, mais dicas. Mais de uma pessoa usa para segurança. Atenção. Mais de um é o quê? Coletivo. Coletivo. Então é o quê? É PC. É PC. É PC. Parabéns. Parabéns, cara. Parabéns. Show de bola, viu? Atenção, atenção. Nosso amigo aqui de boné vermelho. Não se esconda não. Vem cá. Vem cá, Serjão. Vem cá, Serjão. Ei, é? Pelo amor de Deus, Serjão. Pelo amor de Deus. Monta essa parede direito, viu? Por que essa bicha caindo em cima de mim, macho. Olha só. Olha só. O desenho fica horrível. Não. Uma coisa é o desenho ser horrível. Outra coisa é o desenhista ser horrível. Uma peneira. O desenho é maior, macho. Senão o Juarez não vai ver, não. Um quadrado. Com pernas. Balcão. O pai e o filho. É. O pai e o filho. Muito bem. Desenha a mãe. Desenha o melhor. Desenha mais de um, macho. Ajuda. Desenha mais de um. Eu vou fazer ela aqui diferente. Aí, olha. Está melhorando. Andando em parabéns, cara. Parabéns, parabéns. Faltou uma mulher. Faltou uma mulher. Faltou uma mulher. Raquel. 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 Para dizer que faltou uma é porque eu estou dizendo que está faltando uma. Ah, faltando duas. Vem aquela também, senhora. Duas ou duas vezes. Vem, vem, vem. Sabe que uma mulher quando vai a alguns lugares leva a outra amiga, né? É. Para balançar a outra, né? Só. Atenção. Primeiro, vai ser... Facílima. Não estou nem vendo como é. Facílima. Facílima. Primeiro é você. Não fala o nome. Desenha. 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 Aqui, deixa eu ver. Poxa gente, desenhando. Vai. Teu nome é? Ajuda ela. Tá bom. Fala baixo. Não fala não. Vamos lá, mulheres. Mulheres. Pega na mão. Se tu quiser cobrir assim, tu faz. Tracerada e ela cobre. Fala baixo. O que é que acontece? Tu nunca viu uma não? Eu já vi. Já pegou numa? Já viu e pegou? Ela viu, mas não pegou. É. Já vi, mas não peguei, né? Com medo? Com medo também. Tava ligada? Diga assim, ó. Liga na tomada. Você sabe! Olha! Aí vem o negócio aqui! Furadeira! Furadeira, agora é a tua vez, vai! Foi eu agora! Agora é você? Essa aqui é fácil, vai! Aqui eu sei mais ou menos, né gente? Aquela sabe, aquela já pegou! Sim, já peguei! Vamos ver se você... Espera aí, viu? Enxada! Enxada! Então, com as nossas amigas, parabéns, obrigado! A gente encerra Nossa dinâmica Pontoando Essa participação de vocês na simpatia de milagres Nós desejamos que vocês continuem as suas atividades Da melhor maneira possível Desempenhem as atividades de vocês Da melhor maneira possível Cumpram o papel de vocês Assim vocês vão ajudar O crescimento da subestação Vão ajudar o crescimento do país Vão ajudar a manter a família de vocês E essa é a nossa mensagem A minha mensagem enquanto vice-presidente A mensagem do nosso câmera-meia oficial Emanuel, presidente da CIPA E que a gente deseja que vocês... Obrigado ao Juarez Por esse momento que vocês estão tendo Descontração e aprendizado Que vocês possam seguir e ter muito sucesso Sem acidentes Realizando os trabalhos de vocês E esse é o nosso desejo Pensem em segurança Reflitam segurança Atitudes e comportamentos seguros Sempre Se você estiver vendo alguma coisa Um objeto que está no chão Uma posição indevida Que alguém poderia tropeçar Retire Posicione Se você estiver Ah, está faltando um aterramento aqui E isso aqui Então façam De maneira que As coisas Não saiam do controle Não saiam do controle E a gente possa Continuar Ajudando o Brasil a crescer Continuar Saudáveis E produzidos Um abraço para vocês Muito obrigado pela atenção Sucesso Bom dia de trabalho Um abraço Obrigado Obrigado